Rapaz, Cuba, vou te falar, viu? Bateu saudades quando eu te visitei, ê, tempo bom! Oiê, então por que que você não, não, não vai pra Cuba? Ah, grande ideia, Estados Unidos! Ê, tu que tá vendo esse vídeo, por que não vienes a Cuba? Justo hoje que tamo lançando uma expedição pra Cuba, mas que coincidência! Está dizendo que será possível ir na expedição de brasileiros a Cuba! É isso aí, e acompanhado sabe de quem? Eu! É isso mesmo, rapaziada, eu fui convidado pra viajar pra Cuba com você, através da Nomad Expeditions, do meu amigo Caio Barroso, que é o cabeça aí do projeto, junto também com o Felipe Nômade, esses daí são os que entendem da parte da viagem. E eu estarei presente em várias dessas viagens, principalmente da primeira que vai acontecer em Cuba. Seré no primeiro destino? Ah, que honor! Mas é claro que não vamos ficar só em Havana, né não? Claro que não! Há muito mais para se visitar! Nômade te llevará para La Havana, Viñales, Cienfuegos, Playa Rirón, Santa Clara e, por supuesto, Varadero! Os pacotes de viagem já estão à venda, é só ir no Linktree lá na minha bio que tu acha! Vamos, vamos, que senão esgota! Ah, verdade! Essa daí é só uma das viagens! O Tio Darre também vai te levar junto com a Nomad pra outros cantos do mundo, como por exemplo... Mas se liga que só temos 15 vagas! Eu, tu e mais 13 cabeças explorando várias cidades de Cuba com tudo incluso! É isso aí! Vai encarar! Arruma as malas e vai pra Cuba com a gente!